Olá, sou Paulo Marques, organizador do grupo de ciclistas que vai correr em conservatório, treinar para correr em conservatório. A dica de hoje é sobre segurança. Eu sempre falo muito sobre segurança. Então, vamos começar, né? Câmera de ar e pneu. A câmera de ar é um item muito importante. Há um tempo atrás, pedalando junto com um amigo, uns 10 anos talvez, ele furou o pneu, nós paramos, ele tirou a câmera de ar de dentro do pneu e na câmera tinham seis furos, ele ia para o sétimo remendo. Não há condição. Então, vamos lá, câmera de ar, você rodou, furou, botou um remendo, é o limite. E procure trocar essa câmera de ar o mais rápido que você puder. Por quê? Porque um remendo é um ponto fraco na sua câmera de ar. Ele pode vazar, te deixar a pé na estrada ou, às vezes, numa situação mais complicada, fazendo uma curva. Então, câmera de ar é um investimento pequeno. Procure rodar sempre com câmeras de ar novas na sua bicicleta. Deixe aquelas que têm um remendo reservadas. Caso você fure o pneu, você possa colocar na sua bicicleta. Agora, se furar mais uma vez, pegue, guarda, descarte. Ok? Então, câmera de ar sempre nova, no máximo com um furo. E sempre procurando já trocar. Ok? Pneu. Pneu é a mesma coisa. Você não precisa, nem deve, deixar que o seu pneu se desgaste ao ponto de que ele coloque em risco a estabilidade da sua bicicleta. Procure observar quando a banda de rodagem começar a se apresentar muito desgastada, troque o seu pneu. Eu vou te dar também três dicas para ajudar a melhorar a durabilidade do pneu. A primeira delas é quando você chegar de treino, do seu treino, pegue uma escova e passe em todo o pneu. Retire todos os resíduos que existam dentro do pneu. Depois, dê uma olhada legal, veja se ficou alguma coisa encravada no pneu e tire. Essa é a dica número um. A dica número dois, você não deve deixar o seu pneu, guardar a sua bicicleta com a pressão máxima do pneu, 120, 130 litros. Esvazie um pouquinho, 60, 70, para que o pneu não fique sobre pressão tanto tempo. E a outra dica, faça um rodízio. Eu troco de duas em duas semanas, pneu da frente pelo pneu de trás e vice-versa. O pneu de trás, ele se desgasta mais rápido. Então, se você fazendo esse rodízio, esse se desgaste entre os pneus, fica mais equilibrado e a durabilidade aumenta muito. Tá legal? Beleza? Olha só. Clica aqui embaixo para você participar do nosso grupo. Se inscreva, vai ter um prazer, será um prazer para mim tê-lo conosco treinando rumo à conservatória. Então, se você ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade. Aqui no botão embaixo, é só você clicar, você tem 10 perguntas para responder. Isso vai chegar para mim, eu vou poder conhecer você melhor e também programar os treinos de forma mais assertiva. Beleza? Um abraço, fica com Deus, pés à obra, rumo à conservatória. Um abraço.